Eu descobri uma coisa, se você escrever no Aliexpress Xiaomi Mija Eu não tô brincando, tá gente? Xiaomi Mija É a linha de produtos da Xiaomi pra tudo Eu comprei a escova de dente, vaporzinho pra deixar a roupa reta E aí eu vi as ferramentas Você tá me dizendo que você trouxe um monte de produtos do homem moderno? Sim, eu trouxe toda a linha Xiaomi Nossa, olha isso aqui, velho, que coisa linda! Essa é uma chave de catraca alienígena, que os bocal ficam aqui dentro Essa é tipo aquele seu kit de chave que a gente abriu Esse eu quero, esse eu quero muito Esse eu necessito É parafusadeira e furadora Furadeira Esse aqui que eu não entendi Porque esse aqui tava na linha Xiaomi Mija também É um aspirador de pó Ah, bem mais útil De carro Que enche pneu Ah, gente, vocês vão ver Essa quantidade de muamba útil que eu comprei hoje, fora da caixa Dami, vamos fazer o seguinte, cada um abre uma dessa E depois a gente abre essa aqui juntos Vamos 2.27 Toma, toma Deixa eu ver Tudo USB-C USB-C É uma ferramenta, é uma obra de arte Gira, olha isso Enjoy work Goste de trabalhar, seu vagabundo Eu não tenho nem palavras, eu precisaria de frases Eu quero arrumar coisas, mano Eu quero modificar o mundo à minha volta Eu quero enfiar isso aqui em algum lugar Que capricho Que capricho Que capricho Sabe por que eu não vou pegar esse kit? Porque não tem a ferramenta do drone A sextavadinha que a gente precisa não tem aqui, falta uma Tudo na vida é drone Tudo na vida é drone Tudo na vida é drone Então, você tem um argumento, tá ligado? Você abre até Nintendo DS com isso aí, cara Nintendo DS, voa Voa Se eu pegar e tacar ele voa Parafusar Nunca foi tão fácil Olha isso aqui, mano A precisão Parece uma ferramenta de dentista A única coisa que eu achei vacilo dessa chavinha aqui É a minha acende superior É que ela não acende aqui na ponta Mas eu gostei muito disso aqui Esse estojinho é absurdo Eu acho que poderia vir um outro estojinho desse cheio de pontinhas diferentes Agora, se você é um cara mais rústico Ah Que é o meu caso Você pode usar a chave de catraca da Xiaomi Pô, chave de catraca é tão legal, mano Ela vem com extensor Certo Olha só Pega o extensor Olha o material Qualité Olha isso aqui Parece tecnológico Mesmo sem ser tecnológico Mesmo sem ser tecnológico Mesmo sem ser um negócio que seu avô já usava Olha a cataquinha Nossa, eu abrindo coisa de drone com isso aqui, meu amigo Trocar a hélicezinha do drone? E as biquetas? Que porra é essa? Mano, é muito chique, não é? Essa eu vou ser obrigado Você carrega só isso aqui É uma borracha alienígena esse cabo Então chavinha de catraca é muito bom isso Vocês entenderam? Pra quem não manja de ferramenta A chave de catraca quer dizer que você não precisa fazer o movimento inteiro Ela pode ficar travada no meio, que é uma chave normal É tipo Ah, eu vou, eu vou... Prender, né? Eu vou prender Aí você joga, bota aqui pra direita E aí quando você girar pra direita ela faz travada E aí você volta Ela gira em falso Isso Então você não precisa fazer o... Você não precisa ficar soltando a mão Você só fica assim, ó Mano É muito legal essa chave Eu queria, velho Que todo mundo que trabalha com ferramenta Pudesse ter ferramentas Da Xiaomi Xiaomi pretinhas maravilhosas Agora essa aí eu tô curioso Ou vai ser incrível ou vai ser uma bosta Cara, eu acho que vai ser incrível Porque a Xiaomi faz tudo incrível, mano A minha furadeira Que eu tinha já Quebrou Quebrou E aí eu falei, ah Sei lá né, Xiaomi mija Botei lá Achei isso aqui Quanto você pagou nisso aqui? Foi 400 reais Ah, não é caro não Uma parafusadeira já é isso aí Uma parada da boa É... 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 Ó... 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 Olha esse zíper Deixa eu ver... Deixa eu ver... Sente! Nossa... É leve, né? Eu vou falar pra você Uma parafusadeira que não tem uma bateria Tamanho de um tijolo Então, mas tem... E USB-C Então, mas calma lá Quem trampa gosta da bateria Por quê? Porque tem várias, né? Exatamente Ó, vai ter uma tela? Tem uma tela Tem uma tela... Aqui, aqui Gira aqui Força Eu vi Eu vi Eu tô vendo tudo É lindo Não parece fraco não, viu meu amigo? Eu comprei a mais forte Deixa eu ver o negócio Você viu isso? Sensibilidade? O que você tá fazendo? Martelete Automático Manual Automático Ele percebe quanto que tá precisando Posso furar a mesa? É, tem que furar alguma coisa, né? Não, a mesa não, né Damiano? Vamos furar alguma coisa Eu vou furar a parede? Os fios tudo passando A caixa de energia aqui tá atrás de você Não vou furar a parede nem fudendo Pode ir? Pode Caralho! Na 1 Força 1 Põe na máxima pra gente ver Mas eu nem vi tudo que tem, mano Calma aí, deixa eu ver as coisas aqui Veja, veja Cara, eu achei muito da hora Essa maletinha aqui também, né Damiano? Vai se fuder A maletinha é um charme, né mano? Uma coisa que tem que ver É o quão rápido ela carrega, tá ligado? Porque tem essa questão de... Mas também tem uma coisa, né? Você vai usar ela em modo furadeira Pode ligar ela direto na energia É, o cabo é curto Mas aí você põe o extensor aqui, ó E manda brasa, meu amigo Manda brasa Eu tô em choque De todas que a gente abriu A furadeira foi a que eu mais gostei Porque ela me impressionou muito pela força Eu achei que ia ser um bagulho mais fraquinho, tá ligado? Você achou que ia ser meme? É, achei que ia ser meio de brinquedo Gostei muito disso aqui também, cara Chavinha de catraca é muito Chave de catraca é sempre Premiumzinho Porque não dá pra fazer tudo com uma parafusadeira Ou com uma chavinha daquela ali Mas dá pra fazer a grande maior parte das coisas com uma chave de catraca É, mas vou te falar A gente fez uma sujeirona lá, né? Vamos limpar? Ah, vou ter que limpar com o meu aspirador de pó Enche pneu de carro Meu chapéu Pelo menos é o que tava escrito no anúncio, né mano? Vamos descobrir se é verdade É verdade Óbvio que é verdade Nossa, pra encher pneu Rolandinho, olha essa peça de tecnologia Cara, é bizarra É um objeto interessante Ó, tem uma chave aqui Vai, liga Ligou Ligou aqui embaixo Tem uma puta tela, mano Tudo tem tela agora, velho Pera aí, pera aí É uma puta tela touch screen Ah, deixa eu peço aqui pra você encher o pneu, né? Encher a tela, beleza Ó, tem modo aqui ó, bicicleta Motoneta Moto E carro Cara, imagina Ô, é um bagulho que você deixa no seu carro Pra encher o pneu E também pra aspirar É muito foda Não, é desligado e ligado Aí você aperta se botar Não, não é desligado e ligado Pra baixo é a bomba Hã Pra cima É um aspirador Calma aí, calma Desliga Desliga Olha a tampinha Você viu que belezinha Ela abrindo Botorá Vai Ah, tem coisa Nossa Doritos Biscoito Ah não, Daniela Vai tomar no seu c... Que biscoito Eu adoro comer biscoitos no meu carro É uma delícia Agora tá na hora de limpar É uma delícia Incrível Nossa, eu não vou comer Muito foda É o mesmo preço da bombinha de pneu, você tá ligado? 300 e poucos reais? É É Nossa, escovinha Tá ligado? Escovinha Podia vir uma casezinha só, né? Calma Pra você poder deixar essa casezinha Escovinha Ou veio? Não veio, não veio casezinha Escovinha, teclado Limpar o teclado Tem coisa? Limpa aqui, limpa aqui Você viu que puxou de longe? Puxa Mano, aí E tava no fraco Aqui ó, tá ligando Ô, pra dentro do carro, pra aquela limpezinha rapidinho Dá pra você fazer a limpeza do mês no carro Não, mas é muito bonito Não, mas é bem da hora Pra encher pneu? As biquetas todas aqui? A única coisa que eu acho que poderia ser muito foda se viesse Era uma sacolinha pretinha onde você põe essas coisas E tem um bolsinho pra colocar as coisas soltas, tá ligado? E o cabinho Porque vai ficar no carro, né? Então você tem que deixar em algum cantinho Ele não dá porque não tá ligado no pneu, né? É, porque quando tá no pneu dá pressão Ele vai ver a pressão do pneu e aí vai vibrar Entendi PS... Que legal, Rolandinho Eu tô muito feliz com essa compra, viu? E aí, gente, vocês gostaram? Se você ficou interessado em qualquer um desses equipamentos maravilhosos Está na descrição Eu acho que independente de servir ou não pros meus propósitos Eu pretendo comprar a parafusadeira e isso aqui Mas todos eles são, mano, muito bem construídos É, eu comprei a parafusadeira pensando o dia a dia em casa É Eu comprei isso aqui pensando montagem de computador e eletrônicos Uhum E eu comprei isso aqui pensando em carro, limpeza E às vezes você tá lá no meio da estrada E você acha que tá meio zoado o seu pneu, sei lá, né, mano? Você sabe que se você colocar isso aqui na sua uretra Sabe o que você faz com isso aqui? Me Me E aí E aí E aí